Candidatos de eleições anteriores ainda podem ser lembrados por muita gente. Isso porque as propagandas continuam nas ruas da cidade. É fácil perceber que mesmo com o passar dos anos, alguns muros mantêm as marcas das eleições de anos anteriores. Para acabar de vez com essa poluição visual, é que foi criada em Lavras uma lei que restringe os tipos de propaganda eleitoral. É uma lei que restringe alguns tipos de propaganda eleitoral no município de Lavras. Na verdade, apenas três meios de propaganda, que são propaganda em carros de som, propagandas em cavaletes e propagandas por meio de pinturas em muros. São apenas essas. Os demais meios de propaganda eleitoral, evidentemente, continuam permitidos. Menos poluição sonora e visual em Lavras. Já em Jaci, é possível encontrar muitos muros pintados, carros de som e placas de candidatos. Um vereador daqui tentou impedir essa situação. O projeto parecido com o que foi aprovado em Lavras, também foi criado aqui em Jaci. O projeto foi aprovado pelos vereadores em julho de 2013, mas em setembro do mesmo ano, ele foi vetado pelo prefeito da cidade. De acordo com a lei aprovada em Lavras, algumas propagandas continuam permitidas. Segundo o vereador autor da lei, além de manter a cidade limpa, isso também vai ajudar os candidatos. Foi pensando em vários motivos que me levaram a propor essa lei. Primeiro, a questão da poluição sonora, por meio dessas propagandas em carros de som. A questão da dificuldade da mobilidade urbana, com aqueles cavaletes que são colocados nas calçadas. As calçadas aqui em Lavras, em geral, são horríveis, são mal conservadas e estreitas. E o candidato ainda vindo, ainda colocava um cavalete, piorando a situação de mobilidade naquela calçada. E também é uma questão de dar uma equilibrada nas eleições, porque o candidato com maior poder financeiro, evidentemente, ele ia colocar vários carros de som na rua, vários cavaletes, ia pintar mais muros. E esse tipo de propaganda intensa, infelizmente, ainda sensibiliza, ainda comove, e ainda impressiona muito os eleitores. A lei, que recebeu o apoio da maioria dos outros vereadores, também teve a aprovação dos eleitores. Essa lei é boa para manter a cidade limpa, não ter muita bagunça. Acho que não há necessidade de fazer isso, não. As pessoas já sabem quem vai voltar. Ajuda até mesmo a despoluir um pouco a cidade. Esses carros de som, às vezes, atrapalham muito o barulho, sujeira de cavaletes, santinhos que se fundem na rua. Isso realmente tem que ser proibido. Pelas pessoas que, às vezes, a situação das pessoas que estão na rua, às vezes, pessoas até de idade, veem aquele som na maior altura, isso prejudica, sim. Eu acho que essa lei funciona, sim. Para mim, não tem muita diferença, não. Porque eu já vi propaganda em carro, não estou respeitando, não. Se mesmo com a lei alguma irregularidade for flagrada em Lavras, a fiscalização deve ser feita pelo próprio eleitor. Qualquer cidadão que presenciar algum candidato, algum carro de som, cavalete ou pintura em muro, é só denunciar na prefeitura, na ouvidoria.